Olá aventureiros, bem-vindos a mais um desafio craft aqui do canal RPG Under Lost e hoje eu trago pra vocês o desafio de dezembro Montenegro um país que eu não conhecia, não sabia nem que era um país já explico o porquê enquanto isso, deixe seu like, se inscreva em nosso canal comenta aí se você já conhecia Montenegro e compartilhe esse vídeo com seus amigos eu resolvi batizar o desafio craft de dezembro que é países de Wonder Lost Warriors brincando aí com jogos de luta que vão pra países aleatórios como Street Fighter ou King of Fighters, entre tantos outros então eu resolvi fazer essa brincadeira espero que daqui uns 30 anos eu tenha uma quantidade suficiente de craft pra fazer aí uma brincadeira bacana mas vamos lá Montenegro eu não conhecia ele teve sua independência em 2006 eu já explico o que aconteceu Montenegro fazia parte da Iugoslávia Iugoslávia você conhece, eu conheço aí acompanho a Copa do Mundo então eu sabia que a Iugoslávia existia e aí Montenegro era Sérvia e Montenegro antigamente antigamente nem tanto mais era Sérvia e Montenegro até que em 2006 houve um plebiscito pra ver se Montenegro se separaria da Sérvia e com 55,5% dos eleitores escolheram aí pela independência e precisava de 55 votos e aí houve a independência em 3 de junho oficialmente o parlamento declarou a independência do país e a ONU aceitou Montenegro como país em 28 de junho de 2006 então é um país extremamente recente em 2006 é um país que a história ainda se mistura com a da Iugoslávia com a da Sérvia e vamos lá como eu falei, eu queria uma figura histórica algo cultural algo bacana pra fazer de como base pro craft aí é um país, é uma história recente eu fui procurar folclore de Montenegro não tem é um país muito legal porque é um país muito bonito eu vou deixar aqui um link de um vídeo de um drone sobrevoando o Montenegro que é bem legal é realmente muito legal eu não coloquei de início mas eu vou deixar aí de de link veja só tem um ele fica na região dos Balcãs né que é uma região aí banhada pelo mar tudo e ele tem meio que uma Bahia assim onde transatlânticos aportam é rodeado de montanhas né que dá o nome pro país né Montanha Negra então é um país realmente muito bonito pelo que eu li né pelo que eu procurei na internet li sobre turismo é um dos países mais baratos e mais um dos países mais bonitos mais baratos pra se visitar na Europa e a praia foi escolhida mais uma das praias foi escolhida a mais bonita em um ano aí é então só que o mais barato pra mim eu não sei né porque pra mim até Osasco já é caro mas enfim se você tem uma grana sobrando né verifica aí a possibilidade de conhecer esse país e aí vamos lá olha só eu peguei e fui fazer o o craft eu criei uma figura histórica um folclore alguma coisa pra fazer como base aí do nosso boneco então fui procurar nessa nesse procurar assim eu vi tava vendo vários vídeos de jogos de luta eu falei hum acho que eu vou fazer um lutador um é daí do nada me deu a bater o nome Wonder Lost Warriors né é meio besta mas é pra ser besta mesmo viu gente aí legal fui procurar respeito não achei nenhuma lenda nada né na verdade eu achei muitas lendas e eu tava lendo sobre elas assim empolgado aí quando chegava em determinado momento do texto eu percebia que a lenda de lobisomem dessas criaturas vinha de Monte Negro uma cidade gaúcha aí eu meio que poxa cara mas eu queria uma lenda do país e eu procurei eu procurei eu procurei muito e não achei em lugar nenhum uma figura histórica que realmente deve ter um envolvimento bacana pra eu ter vontade de transformar essa figura num Wonder Lost Warrior nenhum nenhum folclore né como tá ainda misturado aí com a Sérvia com a Iugoslávia eu não consegui ver nada aí eu achei em uma rede social uma história é de um personagem é de um tipo né um ser místico de Monte Negro e essa essa história me é me deu aquela inspiração que eu precisava veja só eu não sei se a história é real ou não eu não sei se o mito existe Monte Negro ou não ou se foi alguém que quis apenas criar um texto bacana pra colocar numa rede social não importa eu gostei eu achei que casava com a é com a história e aí eu peguei e foi eu dei essa história como base aí do é do nosso craft me condenem porque eu realmente fiz isso eu peguei uma história que eu não sabia se era verdade ou não mas aquilo me inspirou pra criar o nosso Montenegrino é vamos lá a história era falava de meios vampiros pessoas que eram transformadas em vampiros né não era aí o ser místico em si mas pessoas que se tornavam esse ser místico do vampiro e isso daí transformou em vampiro beleza né normal aí fala que essas pessoas que são transformadas em vampiros eles caçam vampiros eles caçam é ele tem um ódio por ter sido transformado em vampiro e decide caçar vampiro até aí novamente nenhuma novidade né temos o Alucard temos o Blade que são esses meio vampiros é e caçam o os da sua raça então é é bem comum né esse tipo de história mas ainda assim tem outro é tem outro outro ponto na nossa história que é bem interessante né o esse vampiro esse ser vampírico transformado em vampiro ele é um predador seclóso é é um predador do sexo oposto digamos assim então ele pega aquela pessoa que ele era apaixonado em vida e fica perseguindo e fica drenando a vitalidade dela e fica é como vou falar e fica stalkeando então aí tem esse porém né ele é um em parte bom porque ele caça monstros né caça vampiros aí impedindo que outros seres como ele sejam criados mas ainda assim ele tem esse lado maléfico de ir atrás de uma vítima e de perseguir e de stalkear e eu acho eu achei essa história bem legal porque meio que tava bem padrãozinha assim bem água com açúcar até que chegou nessa parte assim que o vampiro né o Drácula de Bram Stoker ele tem essa obsessão pela mina ele tem um ele fica completamente obcecado aí por uma digamos encarnação da esposa dele de antes dele virar vampiro então sempre tem né como eu acho que a base do mito do vampiro moderno é o Drácula de Bram Stoker sempre tem esse mito né do do vampiro que tem aquela amada em um pedestal e ele fica admirando e cercando e desejando e enfim ele quer aquela mulher desesperadamente e eu achei bem legal né porque em vida o cara tem um relacionamento normal tranquilo aí ele é transformado em meio vampiro ele caça ele tem uma vida de aventuras mas ele tá sempre de olho naquela pessoa amada de uma maneira estranha de uma maneira que não é muito legal né gente quem é stalkeado aí quem já foi stalkeado ou quem stalkeia saiba não é legal então vamos lá eu não pensei num nome pra ele mas vendo aí uma lista de nome eu pensei em Vladimir mesmo Vladimir é um nome mais vampirico assim né tem uns nomes bem legais é tipo Milorad os lobodan são nomes montenegrinos montenegros tem um idioma próprio então é um nome aí que puxa sei lá eu acho que pro russo né porque Ivan parece que bate nos dois idiomas mas são vários nomes que bate por exemplo Danilo lá é um nome comum também então eu pensei em fazer esse meio vampiro que cata ele tem uma besta com uma uma besta gigante com uma estaca pra usar como uma estaca que é de uma lança e ele usa a besta aí também como arma de ataque em curta distância né eu achei que seria um personagem bem interessante levei um pouco como base aí também outro caçador de monstro que é o Donovan do Darkstalker não sei se vocês conhecem ele tem uma espada grandona ele também é um mestiço e ele caça acho que ele é um mestiço com demônio e ele caça demônios então foi aí também outra inspiração pra esse craft e gente vou falar pra vocês viu pra fazer esse craft deu muito trabalho de pesquisa pra procurar um um molde alguém pra eu fazer o rosto do do nosso craft porque é é um pai decente é tudo mas eu não achei uma pessoa é da mídia não achei ninguém famoso não achei ninguém que se destacava então o meu primeiro ímpeto foi procurar uma miss né porque no concurso de miss aparece aí miss de todos os países e aí eu pensei nossa eu vou achar né então digitei lá miss montenegro 2023 apareceu uma moça até ela acho que é modelo alguma coisa assim mas tinha que ir lá não era bem o que eu tava procurando né primeiro que eu queria ir um homem como figura opressora né pra ficar stalkeando a garota e aí sei lá se no futuro vai ter não sei eu vou pular uma história ainda pra ele mas enfim então eu achei que o homem seria uma figura mais opressora é então eu fiquei procurando um homem e veio um jogador da Roma que é montenegrino que é o Mirko Vucinic que ele joga na Roma pelo menos eu achei ele com o uniforme da Roma não sei se é bom não sei se não é bom mas ele tem aquele aquele ar bem leste europeu que eu gostei bastante daí eu falei opa é esse que eu vou usar como base pro pra fazer o meu montenegrino e realmente eu acho que deu certo acho que ficou bem bacana no montenegrino com a aparência do ai meu Deus do céu do Mirko eu coloquei um cabelo comprido pra colocar remeter aí uma época mais antiga talvez esse personagem tenha aí uns 300 anos 300 e alguma coisa e tá na ativa talvez ele encontre aí uma reencarnação da pessoa amada pra ficar seguindo nos dias atuais eu acho que dá pra fazer aí uma história muito interessante com esse personagem aí você pega e me pergunta poxa Anderson mas quem quem indicou o Montenegro quem sabia desse país quem se não Ana Júlia Ana Júlia aí é indica vários é consegue indicar vários personagens que acaba saindo porque essa pilantrinha ela pega o ela pegou todos os países do mundo copiou e jogou no Google caiu muita gente indicou Brasil muita gente indicou Japão muita gente indicou Espanha França muita gente indicou teve um outro Islândia Islândia foi muito indicado não sei qual é a fixação desse povo pela Islândia mas foi bem indicado e eu falo essa fixação porque eu assisti o seriado Vick a Islândia pareceu meio enfim assistam vocês vão ver lá pela quarta quinta e sexta temporada vocês vão ver porque eu estou falando que eu não acho a Islândia muito legal eu acho que o seriado me colocou com a Islândia muito legal mas enfim ela indicou todos os países e mesmo indicando mas acabou caindo um monte negro eu acho isso uma forma bacana disso aí algo diferente ao mesmo tempo que eu acho isso uma trapaça da parte dessa pessoinha que eu gosto dela eu falo que eu não gosto dela que ela é chata mas eu gosto dela ela sabe disso um beijo Ana Júlia se você estiver ouvindo bom e o que mais eu posso falar nessa temática vampiro eu estou fazendo vídeos de vampiro a máscara talvez eu faça a ficha do nosso Vladimir pro vampiro a máscara só por diversão mas ainda assim eu pretendo fazer aí um outro vídeo do nosso monte negrino colocando ele aí como personagem meio que lutador no Wonderlust Warrior é é uma brincadeira mas eu achei bem legal fazer fazer algo do tipo não como eu falei eu não sei como vou proceder daqui para frente mas a ideia em 2023 é essa vou fazer mais desafios em 2024 espero que vocês acompanhem espero que vocês indiquem bastante coisas bacanas o de janeiro está flopando mas eu sei que isso daí é um movimento interessante né porque estamos no final do ano está todo mundo com outras preocupações e não indicar coisas para o canal ainda assim espero que o canal cresça bastante em 2024 e que você também tenha sucesso é o que eu desejo do fundo do meu coração é que todo mundo fique bem né talvez não aí o nosso monte negrino que vai stalkear alguém ainda vou criar uma historinha vamos lá está meio que tudo se formando ainda na minha caixola o que demora um pouco o que às vezes até irrita um pouquinho mas vai dar tudo certo finalizei a arma essa arma deu um trabalhinho mas ainda foi muito muito legal fazer eu gostei bastante de colocar uma benção para caçar vampiros está procurando uma espada também para fazer mas eu não achei nenhuma espada que ficasse bacana na personagem nenhuma espada que fosse tipicamente monte negrina e sim iugoslava e está aí o nosso Vladimir espero que vocês tenham gostado até o próximo um beijo para vocês não deixem de se inscrever tchau tchau